Bom, ao Rayar do Sol, a primeira coisa que me vem à mente é tentar cumprir com as minhas atividades do dia a dia. Tenho, que nem chamamos de uma caderneta, então eu sempre anoto o que vou fazer e tal nesse período. Assim, para o dia seguinte, já sei o que vou fazer. Eu tenho feito planos concretamente através do tempo, que é o período do dia. De manhã, vou fazer isso. Um período da tarde, vou fazer certa atividade. À noite, reservo para fazer outra atividade que é possível fazer em casa, que não me impede de eu fazer na rua ou se calhar em outro local. Tchau, tchau.